Oi, turminha! Tudo bom com vocês? Tia Maiara está de volta e dessa vez com uma videoaula de matemática. Mas antes disso, a tia quer saber como é que vocês estão se comportando, se vocês estão fazendo um trabalho bem bonito, sem preguiça, se alimentando, obedecendo. E aí, fala pra tia. Se tá fazendo isso tudo certinho, a tia fica muito feliz, tá bom? Isso que importa. A tia Maiara está morrendo de saudade de vocês, tá bom? Então a tia vai colocar aqui na telinha o slide da aula de matemática, tá bom? Tudo que a tia Maiara falar aqui, vocês vão ter que responder daí. Combinado? Então vamos lá. Aqui está escrito assim, aula de matemática, turma pré-1. Agora, tia, todo mundo prestando atenção na explicação, para depois fazer o trabalho bem bonito e com bastante capricho, tá bom? Vamos lá. Aqui está escrito assim, sentido contrário. O que é o sentido contrário? É aquilo que não está para o mesmo sentido, ó. As duas mãozinhas da tia, tá, ó, para o alto. Se uma mãozinha estiver para o alto, aí assim elas estão no mesmo sentido. Se uma mãozinha estiver para o alto e a outra estiver para o alto, deitadinha, vai estar no mesmo sentido? Não. Vai ser o sentido contrário, tá bom? A mesma coisa, ó, tá, os dois dedinhos apontando para cima. Se tiver um dedinho para baixo e um para cima, é o mesmo sentido? Não. É o sentido o quê? Contrário. Muito bem. Então vamos lá. Aqui, ó, vão aparecer três carros, tá bom? Dois estão para o mesmo sentido, sendo que um está para o sentido contrário. Eu queria que vocês falassem qual é o carro que está para o sentido contrário. É o carro amarelo? Não. É o carro vermelho? Também não. Qual é o carro? O do meio. Muito bem. Então, ó, esse carro do meio está no sentido contrário, porque o amarelo e o vermelho estão para o mesmo sentido. E o carro do meio está para o sentido contrário, ó. Parabéns para quem falou do meio. Agora, nessa folhinha, você está escrito assim, ó. Vamos pintar os dois veículos que estão no sentido contrário aos demais? Então, você vai ter que procurar aí dois carros que estejam no sentido contrário e pintar bem bonito. Combinado? Então tá bom, hein? Vou aguardar vocês. Agora, no outro slide, está escrito assim, mesmo sentido. Que é o quê? Quando os dois estão para a mesma posição, mesmo sentido. Igual a gente tinha aqui, ó. Está os dois, ó. Lá. Para o alto, ó. Assim. Ó, apareceu três bichinhos. Quais desses bichinhos estão para o mesmo sentido? O de cima e o do meio? Não. O do meio e o de baixo? Também não. O de cima? O da pontinha de cima e o da pontinha de baixo? Será que eles estão no mesmo sentido? Muito bem. Para quem falou. Arrasou, ó. Parabéns. Então, ó. O bichinho que está em cima e o bichinho que está nessa pontinha aqui de baixo, eles estão para o mesmo sentido. Então, ó. Parabéns para quem falou que eles estão no mesmo sentido, tá bom? Agora, vocês vão pintar os desenhos das setas que indicam o mesmo sentido. Nós temos aí, ó. Cinco setas. Qual é a seta que vocês devem pintar? As setas que estão para o mesmo sentido. Ah, tia Mayara. Se tem a maioria, se todas as setas estão para baixo, pinta para baixo. Se todas as setas são no sentido para cima, então pinta para cima. Tá bom? Ah, não. Dica para o lado. Então, pinta para o lado. Tá bom? Mas só pode pintar os desenhos das setas que indicam o mesmo sentido. Tá? Prestando bastante atenção a que vocês conseguem. Deixa a tia Mayara aqui encerrar o slide. Então, essa foi a nossa aulinha de matemática. Combinado? A tia quer todo mundo fazendo bem com isso, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.